Venha, Pedrinho, meu amigo. Miguel. Mais um dia, rapaziada. Mais um dia. O que importa é que estamos tudo bem. Escadinha pra vocês, senhores. Qual será o vídeo de hoje? Quem vai explicar? Cuidado, cuidado. Eu acho que o Pedrinho tem que mostrar os dons dos saltos dele. Ele falou que você vai fazer mortal, você vai fazer tudo. Ah, é esse vídeo que eu queria fazer. Vocês estavam pedindo muito, rapaziada. De fazer uma competição de saltos argumentais. Ornamentais, sei lá. E como o Pedrinho, ele sabe, amor, acho que você sabe cortar de bosta, de frente. Sabe fazer o parafuso? Facão, você sabe, né? Facão. Rapaziada, vídeo de saltos argumentais aqui na igreja com a minha filha e com o Pedrinho. E é o seguinte, deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Que isso, gente? Nossa, foi bom o tempo que eles passaram ali na ilha, patrão. Eu queria explicar uma coisa pra vocês, né? Na hora. Deixa eu vir que eu tô com a câmera. Vocês vão ter que pular. Não sei se ele salvou ou é... Ai, você viu que ele queria me jogar. Quase que ele foi fofozinho pra água. Já começamos os saltos argumentais aqui. Vamos fazer o salto lá da ponte... Da ponte estalhada. Eu ia falar ponte, mas é proa. Vem que a gente vai começar lá na proa esse concurso. Eu posso tirar o colete? Pode. Pra dar o salto, pode. Só que assim... Não estamos ancorados. Vem, gente. Que vocês estão... É, você fica sem colete. Aí que ele conta. Daí quando você vir, você traz o... A boia, tá? Tá. Essa outra aqui que tem a corda. Porque o que a gente faz, rapaziada? Às vezes, tá batendo um vento, pá. A gente joga a bola e puxa eles, né? Porque cansa, falar a verdade. E esse negócio de saber nadar? Saber nadar é uma coisa, mas aqui é diferente, né? Não, não. Não existe saber nadar no mar. Só na piscina pra você, você pode te garantir, mas no mar é pra fazer vento. É muito fundo. Ai, eu acho que tá... Tem que tomar uma corzinha. Brãozinho, brãozinho? É que tá quente. Bom, já que você se acha uma podra com saltos ornamentais, quem vai decidir, quem vai comandar seu dia hoje vai ser a Rikelly. Rikelly, primeiro pulo dele. Um pulo fácil pra começar. Vai. Vai ter que sair daqui de cima. Facão, sei lá o nome. Calma, calma. Falei com calma, menina. O mais fácil é só o primeiro. É, pular e dar uma sarrada. Vai, pra começar. Lá do topo. Eu vou ter que sair também? Vai, esse você consegue, Rikelly. Ah, esse eu acho que você tem ali. Se quiser até... Pera que eu tenho muito. Pulou? Sarrou. Olha onde ele foi parar, mano. Eu vou falar daqui. Vai. Daqui pra você. Puxa, amigão. Vai dar eles na ponta. Melhor ir nadando lá. Vai indo nadando. Não, negócio de fazer arte. Se não, pra mim já era o tipo... Berto, baguncinha. Não faz. Segura aqui as duas. Peraí, peraí. Não, vai dar. Quer me esperar? Eu vou lá com ele. Vai, pula aí. Dá a volta, vai. Vai, Rikelly. Dá o seu salto agora. Sua sarrada no ar. Vai, ó. Um, dois, três. E ela perdeu o medo. Ela tá perdendo o medo. O Pedrinho tá trazendo resultados hoje. Mano, o investimento. Ele tá dando confiança pra ela. Isso que é a integridade, a amizade. Vamos, gente. Corre, força, força. Que esse só foi o primeiro pulo. Eu quero ver até qual que a Rikelly vai conseguir acompanhar. Dá uma descansada. Respira pro próximo. É isso. Acho que ele já pode tomar. É, só assim. Só pra começar. Ó, essa sarrada já mereceu o like, rapaziada. Se você não deixou o like ainda, tá perdendo tempo, deixa o like. Senão você vai ficar um ano sem comer batata cheddar bean. Isso é uma tortura, hein? É uma tortura. Descansa, cansa. Não é nadar? Vai por aí, ó. Passe, não é nadador. Vamos lá. Eu acho que o Negueba tinha que dar um pulo também na água mental. Você tá jogando água nele, ô Pedrinho? Não. Você trouxe troca de roupa hoje? Mano, o pessoal gosta de ver você aqui porque você é assim, mano. Faz um pulinho aí, Zé. Vai, um que você sabe. Daí eles tem que imitar você. Pior que eu não sei fazer nenhum pulo. Nossa, olha o Pedrinho grande da Rikelly. Cuidado daqui não, gente. Que perigoso. Vou jogar o titio. Vai, Negão. Não deixa. Você nunca pulou daí, daí mesmo, né? Vai dar uma sarrada. Sarrada é fácil. Nossa, eu quero ele sair. Você não sabe? Eu vou dar uma sarradinha, normal. Porque eu não tenho muitas habilidades, assim. Não, achei que você tinha muitas. Não, não tem. Tô com medo do meu shorts cair, sabia? Gostoso. Caiu que nem uma rã, mano. O que que é isso? Mortal agora. Do quê? Então, aqui, né? Ele aqui e você lá. Vai, você daqui. Não, lá. Eu vou lá também. De frente eu vou cair de todinho. Arregou. Arregou, arregou. Arregou. É que aí, de frente é ritual. Compre atenção, vai. Vai. Descança, tá preparada? Já. Então, mas um mortal bonito. Aquele lindo de se ver. Do quê? Você escolhe o mortal? Descosta ou de frente? Você falou que ela vai fazer um negócio? Diferente. Diferente. Vai, então. Diferente? Vai, você vai ter que inventar. Diferente? Tipo, mortal diferente. Ah, mortal diferente, vai. Vai. Ai, tô com vontade de pular. Tá gostoso, né? Muito bom. É que não vai dar pra fazer por causa disso daqui. Tá gostosa d'água, mano? Eu vou até atar. Tá abrindo por causa do colete. Tá. Olha isso. Ó, sai, sai. Ó. Uau. Puta, mano. Sabe fazer o facão aqui, Achei? Que dá pra você mandar. Sim. Nossa. Esse aqui tem que ter câmera lenta e música. Reprise depois, vai. Pega um angulo da hora. Só espera ela sair dali pra você não esmagar ela. Pai, pode fazer. Ó. Não, ele vai passar bem aí. Cuidado. Vem pra cá. Se eu não esqueci, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. É que eu não vou conseguir, por causa eu vou ter que correr o cuco. Vai, vai. É que eu não vou conseguir. Vai, tenta. Dá uma jogadinha. Até eu não consigo. O negócio é muito pequeno, tem que correr. Vem de lá pra cá, então. É melhor. Olha só. Olha só. Menino, você é muito bom. Câmera lenta, música. Câmera lenta. Um clipe. Fantástico. Top, hein, amigo? Agora eu acho que ele tem que mandar o mais difícil. Assim, o nível Hard. Vai lá de cima. O que? Puzzla. Você não manda mandar o parafuso? O mortal parafuso é um mortal girando. Esse aí eu não consigo. Para com os montinhos. Um mortal de frente aqui, ó. Acho que dá, né? Eu não consigo, eu vou cair de costas. Imagina, você vai pular pra lá, ó. Então, de ponta com o mortal. Vem virando. Então, um que você invente agora, tá bom? Pra finalizar o vídeo. Vai, invente pra você. Se prepara, vai, aquece os músculos, que é o último salto pro pessoal deixar o like. e se inscrever no canal. Vamos lá? Vamos. Com você, na hora que você quiser. Uhum. Ah, eu quero ver esse mortal. Eu quero ver o mortal que você vai ver. É, faz um diferente aí. É o último mesmo. Por que ele bateu o pé aqui? Acho que ele bateu o pé aqui. Bateu o pé. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Segura aqui, ó. Nossa, machucou o pé. Com certeza. Não consegue nadar daí, né? Segura, segura você. Ele aí ajuda. É mais fácil, ó. É, salva ele, Kelly. Vai. O pé dele tá torto. Nossa, deixa eu ver. Tá torto o seu pé? Tem certeza que vocês vão precisar da boia? Ajuda ele a subir aqui que ele não vai conseguir pisar nas escadinhas. Espera aí, espera aí que o Bruno vai te ajudar a subir, ó. Pedrinho. Ele tortou? Ele tortou, parece que ele tortou. Deixa ele subir primeiro pra você ajudar. Pra você não usar o pé, ó. Vamos usar a barriga aí. Calma, calma. Olha o pé dele. Ai, nossa, o pé dele tortou mesmo. Ai, meu Deus. Ai, não vou nem mostrar muito. Nossa, não mostra, não mostra. Não, vamos voltar. Vamos voltar, rapaziada. Vou pôr um gelo aí, senão vai dar ruim.